E aí pessoal, beleza? Sou o Anderson trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, mais uma novidade no mercado. E é o seguinte pessoal, quem já ouviu falar de kit Nielsenon? Vamos fazer um box dele aqui pra vocês verem? Comprei o kit Nielsenon na Connect Parts, já tinha comprado outras peças, a embalagem veio aqui muito bem embalada, o pessoal tem todo um cuidado aí com a embalagem, muito interessante esse tipo de embalagem, gostei muito, toda vazada aqui e tal. Esse aqui é o kitzinho pessoal, kitzinho Nielsenon. Qual a diferença desse kit para o outro? Bom, esse kit aqui pessoal, uma coisa, eu vou, nas próximas tomadas de vídeo, eu vou colocar em comparação um kit com o outro, né, antes de efetuar a montagem. Mas o que eu posso falar pra vocês aqui, de primeiro momento, é que ele vem em poucos fios, né, em comparado com o outro kit de Xenon que tá no meu carro, esse daqui vem com poucos fios. Então, esse vai ser um upgrade aí no sistema, né, de iluminação no meu carro, eu comprei o kit Xenon somente pra luz de neblina, né, pro farol de milho, né, eu não gosto de colocar muito no farol. E é isso pessoal, vamos efetuar esse procedimento aí, tô mostrando pra vocês mais uma novidade, né, pra gente efetuar mais um vídeo do tipo Faça Você Mesmo, beleza? Então, fique ligado e continue acompanhando o canal Por Dentro da Garagem. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar em suas redes sociais, pessoal, compartilhando conhecimento sempre. Fique de olho! E aí pessoal, beleza? Sou o Anderson, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, tá? Hoje o assunto vai ser a instalação do kit Niu Xenon, né? Na imagem anterior vocês acompanharam o unboxing aí do kit, né? Um meio diferente de iniciar o vídeo aí pra vocês, beleza? Então vamos acompanhar? Seguinte, eu já tirei aqui o para-choque, né? Já dei uma limpada aqui por dentro, tal, todo bonitinho, belezinha. E aqui pessoal, tá o kit antigo e o kit novo, tá? Então, a principal diferença é os cabos, né? O kit, esse kit antigo ainda tá funcionando perfeitamente. É aquele mesmo kit que eu coloquei no primeiro vídeo aí. Eu vou colocar o card aqui em cima pra vocês acompanharem como que retira o para-choque, tudo certinho, tá? Isso aqui é mais uma atualização mesmo do kit. Eu vi que o kit tava com preço bom e vi que era um... Tipo, vinha menos fios, né? Então, me interessou aí, acabei comprando. O preço desse kit, pessoal, é quase o valor das duas lâmpadas, tá? Das duas lâmpadas do Xenon. Tá? Então, não comprei as lâmpadas, eu comprei o kit novo pra dar um upgrade aí no sistema. Beleza? Então, vamos ao procedimento aí, pessoal. Continue acompanhando. Pessoal, aqui pelo menos pro Astra, tá? Tem um probleminha aí ao colocar esse novo kit New Xenon, tá? As duas aqui são do mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho, beleza. Mas só que essa aqui tem o cabo, né? E o antigo tem o cabo que dá pra você dobrar na posição aonde vai o tampão ali. Ao tampão do farol de milha, né? Aqui, no caso, com o conector, já não dá. O conector vai ficar atrapalhando a fechadura do tampão. Quer ver, ó? Aqui, ó. Então, o tampão iria aqui, né? Fechando o conector. Mas só que ele atrapalha, ó. Ele atrapalha muito, aliás. Sai muito pra fora. Então, não dá pra você fazer o fechamento da tampa aqui. Entendeu? É um probleminha aí, pessoal. O ideal mesmo é utilizar o kit antigo. Porque o kit antigo daria pra você dobrar o fio pro lado aqui, né? Dobrar o fio pro lado. E fechar a tampa tranquilamente. Mas aqui já não dá pelo espaço. Entendeu? Então, eu não recomendo a utilização do kit New Xenon aí para o Astra, tá? Pode ser que para outro carro o kit sirva perfeitamente, tá? Mas pro Astra aqui, pra mim, não serviu. Entendeu? É bom saber disso já pra alertar o pessoal aí desse novo kit. O kit pode ser bom, né? Eu vou ligar ele agora aqui pra ver. Assim mesmo, dessa forma. E vamos ver como fica, né? Mas eu vou encomendar as outras lâmpadas pra ele pra utilizar o kit antigo mesmo. O kit antigo vai ser funcional pra mim. Já o kit novo não tá sendo aqui no caso. Beleza? É um alerta pra vocês aí antes de comprar o kit New Xenon. Continue acompanhando. Pessoal, continuando o vídeo aqui. Acho que eu encontrei uma solução pra utilizar esse kit. Seguinte, pessoal. Removi o suportezinho do encaixe. Perfeitamente. Você tirou a borrachinha aqui. Virou ele de lado, puxou pra cima e ele sai. Então, tirei o suportezinho aqui, né? Então, sem forçar, sem nada. Saiu facinho. E eu coloquei aqui direto. Tá vendo os fios? Com isso, você pode jogar o fio aqui de lado, que nem tava no outro kit, né? E utilizar o suportezinho aqui em cima. Beleza, pessoal? É uma adaptação aí que você pode fazer pra utilizar esse kit New Xenon. Beleza? Continue acompanhando aí que... Ainda bem que deu pra fazer essa adaptação aí. Não é o certo, mas... Estamos aí. Continue acompanhando. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Como vocês puderem acompanhar, o fio ficou da mesma forma do que o outro estava, né? Então, deu pra fazer aquela adaptação. Tirando aquele conector do fio aqui do Xenon, tá? Beleza? Continue acompanhando que eu vou terminar a montagem agora. Bom, galera, é dessa forma que ficaram os kits, né? Xenon. Anteriormente, o kit era instalado aqui, ó. Mas só que como o fio desse é curto, né? Me obrigou a instalar em cima do farol de milha. Com fita dupla face, tá? Os dois lados estão iguais. Agora, colocar o para-choque, testar. Eu já testei, né? O para-choque entra mesmo com esse reator aqui em cima, tranquilamente. E é isso aí, pessoal. O procedimento tá finalizado aí, beleza? Continue acompanhando. Bom, pessoal. Tá aí o resultado da instalação do kit 6000K aí, né? Kit Xenon 6000K pra vocês. Beleza? Tivemos que fazer aquela pequena adaptação, mas no final deu certo aí. Beleza? Então, pessoal. Esse daí é o canal Por Dentro da Garagem. Trazendo mais um vídeo, mais um procedimento do tipo Faça Você Mesmo. Beleza? Eu sou o Anderson. Deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Até mais, pessoal. Valeu.